Fala aí, seja bem-vindo ao canal, aqui é o Saulo. Cara, hoje eu vou revelar pra vocês aqui minha estratégia passo a passo como eu vou fazer pra lançar um jogo por mês nas minhas condições como desenvolvedor solo, beleza? Então, cara, só pra deixar bem aqui firmado no início, são durante oito meses apenas, entendeu? É bastante, né? Apenas também, não tão apenas assim, mas é durante oito meses, eu não vou fazer isso pra sempre. Por quê? Vou explicar. Mas, já deixo aqui claro que muitas pessoas pensam nisso, eu já tive uns comentários no Facebook quando eu postei o vídeo do Renda Passiva, de que eu poderia não fazer isso porque vai acabar gerando burnout. Até nos comentários do próprio vídeo, as pessoas ficaram bem assim, né? Que, pô, cara, isso não vai prejudicar mais que ajudar. Eu penso mais de uma forma como um trabalho, você tem que estar trabalhando todo dia e tem que bater a carteirinha e tem que fazer algo, certo? Então, o lançamento do jogo um por mês é nada mais diferente do que isso, cara. Você tem que lançar um jogo por mês, tem um trabalho pra fazer e tem que fazer. O burnout e essas outras coisas acontecem se você extrapolar. Por exemplo, eu trabalho em casa e vou estar usando o meu tempo máximo que eu posso disponível pra poder fazer esses jogos em oito meses. Então, se eu extrapolar, virar sábado e domingo fazendo, pode ser que tenha um dano colateral muito profundo. E eu não, eu vou controlar, entendeu? A produção pra que eu consiga, segunda, sexta, trabalhar. Sábado e domingo, ficar tranquilo. Às vezes, sábado também eu trabalho, mas não tão carga horária pesada como é dia de semana. Tirando isso de pauta, bora partir aqui. Vai ser durante esses oito meses, também vou ter um limite de tempo pra testar essa estratégia, porque eu juntei grana. Então, já tô pensando nisso há um tempinho, entendeu? Não é de agora que bum, 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 saiu, vou fazer outro jogo por mês. Não, eu já tenho oito créditos na Steam, prontos, pra poder fazer esses jogos. Eu juntei esse dinheiro, que dá uns três mil e pouquinho. Não foi de mora porra, eu fiquei juntando mesmo. Toda vez que eu tinha algum dinheiro sobrando, é lá, o quê? Investia na Steam. Então, eu já tô pensando nisso há um tempinho, de lançar jogos em quantidade. Então, por isso que eu resolvi fechar em oito, porque, no momento agora, eu não tô com mais dinheiro pra investir em créditos, e sim já usar os que eu já tenho. Então, partindo desse princípio, entendeu? E agora, entra aqui, o porquê dessa parada, entendeu? O porquê dessa parada toda, que eu vou explicar conforme tá aí. Temos aqui no final um título polêmico aqui, mas eu vou chegar lá. Cara, vai ser principalmente por quê? Por uma construção de uma renda passiva full time game dev. Ou seja, como eu falei no vídeo de renda passiva, eu preciso de 1.500, só que a mira tá sendo nos 20k por mês, que é um dinheiro que você consegue viver muito bem, viajando, fazendo, investindo, tendo uma pequena equipe até, se duvidar, ali dá pra você fazer. E quem sabe um dia, eu fiquei rico milionário. Mas não é objetivo, o objetivo é fazer jogo, e viver muito bem de jogo. E o muito bem pra mim, no Brasil, seria 20 mil reais por mês. E seria o muito bem. Daí pra cima, é só bônus. Vamos chegar pro próximo, que é o quê? Colocar em prática conhecimento obtido, e aprender com novos lançamentos sobre o mercado. Isso aqui, cara, pra mim, vai ser uma espécie de aprendizado, e colocar em prática o que eu venho aprendendo. Caso vocês não saibam, eu faço o curso Behind the Game, do Rafael Dias, do grande Rafael Dias, que foi, tá sendo um mentor pra mim, indireto e indiretamente, pelo Behind the Game, que, através desse curso, eu aprendi bastante coisa, cara, eu indico pra quem quiser, não é patrocinado no vídeo, mas eu indico, porque é um curso muito bom mesmo, indico pra qualquer pessoa que me pergunte sobre o curso, eu indico esse. E eu vou colocar esses meus aprendizados lá em práticas, ao mesmo tempo que eu vou aprender na real ali, na caraça, lançando os jogos, com um estilo um pouco competitivo no mercado, que é o plataforma de ação. Entendeu? E isso leva ao próximo por quê, que é o quê? Testar rookies novos, e criar para esse gênero de ação, gore e mais 18. Qual seria o exemplo perfeito disso? Seria o jogo Ubermoth e Akane. Então, cara, esses dois jogos vão ser, assim, fundamentais pra ter aquela sensação de ação, como referência ali. E dali, eu vou fazer algo diferente, pra tentar ter um espaço nesse mercado, que é extremamente competitivo. E eu vou trabalhar, além com plataforma 2D, vou trabalhar também com essa tela top-down. vão ser os dois estilos de jogos que eu vou fazer. E, esse tópico aqui por último, que tá em destaque, que é jogos adultos, talvez, eu teste, fazer um jogo adulto. Porém, eu vou implementar nos meus, o mais 18. Que é o quê? Que é a violência extrema. Que eu adoro jogos violentos, cara. Eu sempre falo aqui, quando eu tenho a oportunidade, um dos meus jogos preferidos, é o The Witcher 3. porque ele envolve tudo. Tudo que você queira em um jogo de RPG de ação, The Witcher 3 tem. Só que eu tenho consciência plena, na minha vida, que eu, talvez nunca chegue a fazer um The Witcher 3, porque, aquele foi um trabalho de uma empresa multimilionária. Com profissionais, com várias, dezenas, centenas de profissionais. Então, o que que eu posso fazer, pra pegar elementos do The Witcher 3? Ele tem combate, sanguinário, desmembramento, de inimigos, realmente coisas assim, carnificina rolando. E eu adoro esse cara. Até o próprio Akane tem isso, entendeu? O Bermoth tem isso. Então, isso é uma coisa legal de se ver, assim, em jogos. Você jogar satisfatório, jogar esse tipo de jogo. E o Witcher 3 também tem um apelo, sexy apelo, digamos assim. Ele tem personagens sensuais, até o Geralt mesmo, ele demonstra muito físico, as protagonistas que se envolvem com ele. Então, tem cenas picantes, e talvez eu envolva isso no meu jogo. Porque fazendo parte de uma história, isso é bem legal, assim, de ter, né? É algo a mais pra deixar o jogo mais interessante, mais completo. E também não vou ser hipócrita e não falar que também viso esse lado financeiro, da parte de você colocar elementos adultos no seu jogo, gera uma atenção maior. E como eu tô trabalhando no ramo extremamente competitivo, isso pra mim pode ser um bônus. Gerar o quê? Coisas que eu gosto já de consumir e fazer, né? Que é jogar The Witcher 3 RPG e criar desenhos assim, estilo animações, estilo de violência, tipo filme de Quentin Tarantino. Então, vai ser nesse estilo. Vou pensar mais por esse lado a partir dos jogos, dos próximos jogos. Sem ser o que eu vou lançar esse mês, que é o Yoli, que é mais algo, um jogo de ação mais fofinho, entendeu? Os próximos vão ser um pouco mais pesados. Então, por isso, esses jogos adultos aqui vai ser o resultado de uma mistura de tudo. Não vai ser o pornozão, tá? Escrachado. Não vai ser isso. Mas vai ter elementos, por exemplo, nude, pode ser que tenha nude no jogo, pode ser que tenha cenas picantes, mas aí seria em desenho, entendeu? Pra ter relação com a série, com o jogo e deixar ele, o universo dele mais rico. Porém, tudo isso pensando no escopo pequeno, que é um jogo por mês, não se esqueça. Então, se tiver uma cena, não vai ser uma cena de 5, 10 minutos, vai ser um desenho, entendeu? Coisa que eu consigo fazer nesse escopo pequeno. Como? Como eu vou fazer isso? Em um estilo de jogo, de game, que é o Action Shooter. Ele vai ser de ação, pode ter combate corpo a corpo, ou tiro, que é provavelmente o que eu vou mais fazer, que é o que eu, o que? Já tem template, pronto, com isso, 70% do meu trabalho, pra fazer esses 8 jogos, está pronto. Porque eu já tenho mecânicas, que eu já trabalhei, nos meus 5 jogos lançados até o momento, que já estão problemas resolvidos pra mim. Então, não preciso ter, passar aquele tempo de novo produzindo, que eu já tenho pronto. Eu só vou adaptar em cima daquilo e melhorando. Complexar 10 a 20% a mais nos próximos jogos. Então, você vai adicionando camadas extras sem ter muito trabalho de adicionar e que você consiga manter o que? o controle do escopo do jogo. Porque esse objetivo, ele vai ser, simplesmente, pra mim o que? Focar no meu forte, que é a arte, que é o desenho, que é o que eu me garanto mais em fazer do que programação. Não que eu seja extremamente bom e mega talentoso em relação à arte, porque eu sei também dos meus limites. Mas, por isso mesmo, eu vou focar na arte, pra mim poder melhorar nela. Então, no final desses 8 meses, vai ser como se fosse uma escola de desenho e animação. Se for parar pra pensar, pra mim, que eu vou estar ali mais, a maior parte do meu tempo eu vou estar desenhando e animando. Então, isso pra mim vai ser excelente, vai ser o meio de eu estudar e evoluir no que eu já gosto de fazer e do que eu já tenho mais potencial. Saca? E o outro vai ser o que? Explorar tags populares. Como eu vou fazer jogo de ação, eu tenho que saber também o que está vendendo nas tags. Isso já é pesquisa de mercado. Então, se eu for montar um personagem que o protagonista é um homem caucasiano, loiro, com uma metralhadora na mão, vai ser complicado, entendeu? De eu me destacar de alguma coisa, porque vai ser muito genérico. Então, eu vou começar a explorar elementos de personagens diferentes, baseados em mercado, o que o mercado está achando interessante, o que que, primeiro, eu consigo e quero fazer e o que o mercado pede. Então, nisso tem várias tags interessantes na Steam que eu possa criar personagens que o pessoal vai bater o olho e vai falar putz, maneiro. E ao mesmo tempo, eu vou o que? Criar coisas, sair da zona de conforto, fazer coisas novas e diferentes. E o principal também aqui por último é o uso de A7. A7 de áudio já me dá um áudio pronto profissional para me usar nos meus games. Não é original, mas é profissional, entende? A diferença já dá, já garante uma qualidade mínima nesse quesito do seu jogo. então o áudio vai ser o principal. Mecânica, talvez eu pesquise algumas mecânicas na internet e talvez eu use algum asset de arte só para tentar agilizar o processo do desenvolvimento caso eu queira, implementar coisas novas no jogo e ficar sem tempo. Então, esses dois aqui vão ser mais de último caso. O principal mesmo vai ser a set de áudio. Agora, algo muito importante que precisa ter em mente para um projeto desse é o que? Focar no objetivo e não abandonar a estratégia. Você não pode simplesmente começar algo, aí viu ali outra coisa mais interessante e joga tudo fora e começa de novo. Eu tinha muito esse problema. Eu só consegui vencer quando eu falei não, vou terminar isso aqui que eu estou fazendo. se eu não terminar isso que eu estou fazendo quando eu terminar isso que eu estou fazendo eu faço o outro. Porém, abandonar no meio e partir para outra estratégia não é uma opção. Eu vou levar ela até o fim. Por isso que após lançar os outros os oito jogos os oito games eu vou revisar toda a estratégia como um todo. Vou revisar tudo. Se eu vou continuar no ramo de jogo de ação se eu vou mudar de engine se eu vou mudar o escopo do jogo sem fazer jogos maiores tudo isso eu só vou pensar depois que eu lançar esses oito jogos. Por quê? Porque até lá até os oito jogos eu creio que eu já estou com essa meta mínima aqui correndo por mês entendeu? E por mês que eu diga é de maneira sustentável não um mês mil e quinhentos no outro não vem nada. Eu acredito que mais oito jogos cinco que eu tenho serão treze jogos na minha conta. Treze jogos gerando renda passiva mensal acredito que baixam mil e quinhentos para cima. Mas o principal que eu só vou pensar nisso é o quê? depois que eu focar no objetivo e colocar essa estratégia em realidade fazer isso de uma realidade. Então cara se inscreva no canal se isso for útil de alguma forma para você queira ver mais conteúdos assim que eu vou trazer aqui tudo é transparente para vocês não vou omitir nenhum dado até onde eu puder revelar dados e que não quebrem clausas contratuais que eu possa ter no futuro com outras plataformas como o Nintendo Switch essas coisas eu vou trazer cara vocês sabem que aqui a gente trabalha com transparência para poder ajudar quem está aí do outro lado porque é legal você compartilhar as coisas eu gosto eu gosto de ver eu gosto de fazer e eu incentivo você também a compartilhar tudo que você sabe cara porque assim todo mundo aprende e todo mundo evolui beleza? Então se inscreve no canal e até o próximo vídeo valeu!